No bloco de notas de hoje, nós continuamos com nossa série de entrevistas em parceria com a Escola de Verão em Química da UFSCar, que em 2020 completa a sua 40ª edição. E no programa de hoje, eu converso com a professora Arlene Gonçalves Corrêa, do Departamento de Química da UFSCar, que integra a comissão organizadora do evento e nos conta, então, um pouco dessa história. Professora Arlene, muito obrigada por conversar com a gente. Queria que a gente começasse contando um pouco dessa história que se inicia em 1981, o que muda ao longo desses anos, mas também quais são os objetivos que permanecem. E por que ela faz uma homenagem, ela leva o nome do professor José Tércio Ferreira? Boa tarde, eu que agradeço o convite, a oportunidade. A Escola de Verão foi iniciada em 1981, como você disse, e ela começou como uma iniciativa do Grupo de Química Orgânica. Então, o nome original da escola era Escola de Verão em Química Orgânica. E assim foi por quase 17 anos. Essa escola foi inspirada em uma escola de verão que existia na época na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E essa escola, na época, era só de Química de Produtos Naturais. Então, os professores que eram do Grupo de Orgânica, aqui no início da década de 1980, tiveram a iniciativa de fazer uma escola inspirada nessa do Rio de Janeiro, mas voltada para a Química Orgânica como um todo. Então, não só Química de Produtos Naturais, mas também Ciência Orgânica, Espectroscopia. E isso foi extremamente importante, porque o nosso programa de pós-graduação estava nascendo. Ele foi criado em 1980. Então, a Escola de Verão serviu como base para muitos alunos virem para cá fazer a sua pós-graduação, porque eles vinham para participar da escola e depois permaneciam. A escola, como eu falei, começou em 1981 por iniciativa de alguns professores da Química Orgânica, entre eles o professor José Tercio Ferreira Barbosa. O professor Tercio era extremamente inspirado, ele era cativante, era uma pessoa que contagiava pela alegria que ele tinha de fazer todas as atividades dele aqui na universidade, em especial a Escola de Verão. Enquanto ele esteve à frente dela, a escola, que era no início por 15 dias, duas semanas, era praticamente todos os anos organizado por ele, mas algum outro professor do departamento, da área de orgânica. Infelizmente, em 1997, o professor Tercio faleceu. Muito jovem, ele tinha 45 anos, no meio de uma carreira científica brilhante, ele adoeceu e faleceu. Então, na escola seguinte, que foi em 1980 e 1998, a escola passou a ter o nome dele, como homenagem, porque ele foi um dos idealizadores e sempre esteve à frente da escola. Professor, e hoje? Quais são os principais objetivos da escola? O seu escopo também? Porque a gente falava inicialmente, ela iniciou com a Química Orgânica, hoje são todas as áreas que aparecem. E qual que é o público-alvo? A escola, como eu falei, ela começou com a Orgânica, a partir de 2007, eu acho, ela deixou de ser da Orgânica e passou a ser de Química. A gente tirou a palavra Química Orgânica e passou simplesmente Química. Porque, na verdade, mesmo antes, quando era só Química Orgânica, não era só. A gente sempre procurou, com a Escola de Verão, trazer cursos que fossem interáreas para expandir justamente o conhecimento dos alunos. A gente não tem nenhum curso na Escola de Verão que seja de temas que são tratados durante a graduação. Porque, justamente, a gente tem uma grade curricular na graduação e ela deve ser complementada com outros cursos que, justamente, a Escola de Verão cobre isso. Então, quando a gente vai escolher os temas, a gente sempre pensa em temas bastante tangentes, que interessem o maior número de pessoas possível dentro da área, e não só Química. A gente sempre tem participação de alunos da Engenharia, da Farmácia, da Biologia. Então, todos esses cursos, a gente sempre pensa numa formação extracurricular que seja diferente das disciplinas que são dadas na graduação ou na pós-graduação e que interessem o público mais amplo. Isso é muito importante porque quando os alunos vêm, tanto os nossos como os que vêm de fora, eles, tendo um contato com uma área mais multidisciplinar, eles conseguem pensar em ampliar as suas áreas de trabalho também, não só de pesquisa acadêmica, mas também na indústria. Hoje, a gente tem, durante essa escola de 2020, várias pessoas participando que vieram da iniciativa privada, que são da indústria farmacêutica, por exemplo. Então, essa é a grande importância da escola, ampliar os horizontes e fazer uma formação extracurricular que proporcione para os alunos a oportunidade de ter contato com outras áreas e outras pessoas que vêm de fora, não só do país, mas do exterior, e, então, ampliar os seus horizontes. Ainda mais oportunidades de se desenvolver. Em um determinado momento da história da escola, surgiu a série de textos vinculada à escola de verão e química. Como que isso aconteceu? Que textos são esses? Qual que é o objetivo dessas publicações também? Novamente, isso foi uma iniciativa do professor Tércio. Quando nós recebemos os professores que vêm do exterior ou mesmo do país para dar os minicursos, a gente, na época, o Tércio, principalmente, pensou que, se a gente pudesse transformar esses temas que são discutidos durante a escola num livro-texto, isso poderia não só servir para os alunos que vieram para ter um documento da escola que eles pudessem depois estudar e se aprofundar, mas também para quem não pôde vir para a escola poderia ter acesso às informações. Então, isso começou de uma maneira bastante informal. O primeiro livro que foi gerado, era quase uma postila. O professor que deu o curso disponibilizou as suas aulas e foi montado esse primeiro livro. O segundo também foi mais ou menos assim. Quando o professor Tércio faleceu, ele estava preparando um terceiro livro. E, então, a gente, como uma homenagem a ele, e para restaurar toda essa iniciativa que ele tinha tido, a gente concluí o livro. Eu participei dessa primeira edição já. E, quando esse livro foi que a gente propôs de publicar, eu procurei do Fiscar. E o editor da época, ele achou extremamente interessante a ideia. E falou assim, vamos pegar, então, os antigos também e reformatar e realmente ter um livro com ISBN e tudo mais. E a gente fez isso. Então, a gente resgatou os dois primeiros livros, os professores que tinham escrito. A gente pediu para que eles reformulassem e fizessem uma edição mais ampliada. E nós, então, lançamos três livros de uma vez. O volume um, o volume dois e o volume três. E, dessa forma, então, a gente passou a ter a série como ela é hoje, com o formato, com a Edu Fiscar, com a editora. e, depois disso, a gente lançou mais três. Um deles. O terceiro esse ano, né, inclusive? É. Agora, ou esse é o sexto agora, esse foi lançado, né? O sexto. O sexto foi lançado ontem. É um livro sobre biomassas. A gente está tendo um minicurso que é o professor Marcos Rousp, que está dando um curso sobre biomassa. Então, nós temos, assim, não foi ele que escreveu, fomos nós, aqui do Departamento de Química, alguns colegas da Unicamp, da USP, mas foi uma iniciativa justamente para dar subsídio para esse minicurso que está sendo ministrado agora em biomassa. E essa série, ela é tão importante que, por exemplo, muitos projetos que a gente pega para aparecer ou trabalhos que a gente avalia, os livros são citados na referência bibliográfica. Então, ele deixou de ser somente um livro que era usado pelos alunos que participavam da Escola de Verão. Essa série toda, ela é uma biografia bastante importante para toda a comunidade científica, e não só da Química de novo, porque, como eu falei, os temas são tão amplos que a gente tem, por exemplo, agrônomos que usam muito o nosso livro, engenheiros em geral. Então, é realmente uma série que tem feito um papel importante para a ciência brasileira. Enquanto a gente grava aqui, está acontecendo justamente uma mesa redonda sobre o papel da Escola de Verão em Química na formação de recursos humanos. Então, para a gente encerrar essa conversa, eu gostaria que, na sua visão, qual é esse papel ao longo de todos esses anos? É claro que a gente já falou dos estudantes que passam por aqui, que com isso, inclusive, decidem os seus projetos de pós-graduação, mas num sentido mais amplo, pensando na comunidade de Química no Brasil, inclusive. Que papel ela teve ao longo dessas 40 edições? A Escola de Verão é realmente uma atividade científica reconhecida no país. Só um exemplo, o CNPq hoje, todos sabem, também vem um problema seríssimo de verba pública, e o orçamento do CNPq foi muito diminuído. E, no entanto, o CNPq apoiou o nosso evento esse ano, mesmo com restrição de verba. a gente recebeu essa notícia pelo Comitê Científico do CNPq que, de todos os eventos do país, a Escola de Verão foi prioridade 1 para o CNPq. Então, é um evento que, reconhecidamente, contribui, tem contribuído nesses últimos 40 anos para a formação de recursos humanos altamente qualificados, não só para as universidades, para as escolas públicas em geral, mas também para a iniciativa privada. Muitos, muitos alunos passaram por aqui, a gente já teve a Escola de Verão que tinha mais de 400 participantes, esse ano a gente está com 150, vindos do Brasil inteiro, de norte a sul, e, inclusive, vem um grupo de 26 alunos da Universidade Federal do Maranhão. Eles vieram de ônibus, viajaram três dias para chegar aqui em São Carlos e assistir, participar da Escola de Verão. Então, um grupo de alunos que pegam um ônibus, ficam três dias na estrada para participar é porque realmente sabe o quão importante a escola é para eles. Esse grupo em especial é porque o professor deles, que fez graduação aqui com a gente e doutorado, que está hoje no Maranhão, que falou, olha, vai para São Carlos, que vai ser bom para vocês. Então, assim, vai passando de aluno para que vira professor e isso se perpetua. Então, assim, a gente tem muitos exemplos de pessoas que mudaram realmente a sua carreira por causa da Escola de Verão. Eu sou um exemplo claro disso. Eu fui aluna de graduação daqui da UFSCar, fiz mestrado, doutorado aqui, mas quando eu estava saindo do mestrado, eu assisti um minicurso na Escola de Verão em 1988 e o professor que ministrou era na Universidade de Grenoble, na França. E eu gostei tanto do trabalho que ele fazia que eu pedi para fazer um doutorado de sanduíche com ele. E ele me aceitou prontamente. Eu passei dois anos lá em Grenoble e isso foi puramente por causa do contato que a gente tem na Escola de Verão. Então, sem dúvida nenhuma, ela muda a vida das pessoas ou amplia os horizontes. Isso é fundamental. Parabéns por essa trajetória. Em seu nome, parabenizo, claro, todas as outras pessoas envolvidas e agradeço também essa oportunidade de a gente conversar com parte dos palestrantes dessa edição e compartilhar com o nosso público um pouco desse conhecimento. Muito obrigada. Eu te agradeço. Esse foi mais um bloco de notas. Quem quiser saber mais sobre essa história da Escola de Verão e Química, o site da escola desse ano traz essas informações e a gente se vê no próximo bloco de notas. Legenda Adriana Zanotto